Bom dia para quem chegou depois. Olá, Bruno! Seja bem-vindo. Quem chegou depois... Oi, querida Lama. Tudo bem, Cristiano? Bom dia. Sejam todos bem-vindos para começar a nossa atividade. Sempre é bom fazer um esforçozinho, uma coragenzinha para poder participar dessa meditação inicial, que é ela que nos torna um receptáculo apropriado, quando a gente se pacifica com as nossas emoções, deixa de lado os nossos problemas, as nossas questões de samsara. E, com a mente pacificada, nós podemos ouvir o Dharma com a melhor qualidade da mente. Então, é para isso que serve essa meditação anterior. Então, espero que todos tenham conseguido obter esse estado. Bom, para quem está acompanhando, nós estamos vendo a paramita da coragem. A coragem é a quarta paramita. Nós sempre devemos lembrar que as paramitas é o que nos levam além, nos conduzem para outra margem. E todas elas se compartilham com as outras. Então, a gente chegou aqui na paramita da coragem, na quarta paramita, mas há a coragem da generosidade, a coragem da ética, a coragem da paciência, a coragem da coragem, a coragem para a concentração e a acumulação de sabedoria com a sexta paramita, que é a acumulação de sabedoria. Com a sexta paramita, ela também alimenta as outras cinco. porque aí ela deixa de ser paramita, deixa de ser nada, ela se complementa sendo uma perfeição, a perfeição da generosidade. Ela deixa a característica dela de paramita para se tornar uma perfeição. A perfeição da generosidade, a perfeição da ética, a perfeição da paciência, a perfeição da coragem, olha que maravilha, e a perfeição da concentração, que é a santem, que é a meditação. Então, a gente sempre lembrar que esse caminho das paramitas não é acabou uma, vem para a outra, não. Elas todas se comunicam e uma depende da atividade da outra para funcionar. Como o próprio Shantideva coloca, tendo desenvolvido a paciência, nós passamos, então, para o estudo da coragem. Mas todas elas são interligadas. recentemente, uma pessoa viu o vídeo no YouTube, no canal do KPG, e me procurou que ela queria aprender a meditar. Aí eu ensinei para ela, a meditação é bem simples, só aumentar o nível básico. E ela falou, olha, entre as suas sessões de meditação, você pratica as paramitas. A vajarayana está dentro do mar, então é necessário praticar as paramitas. Aí ele falou, ah, já ouvi falar. Eu falei, olha, então é bom, né? Você praticar a ética, praticar a generosidade, paciência. Ele falou, não, não quero nada disso, não. Só quero mesmo meditar. Aí, assim, uma compaixão imensa da pessoa, porque ela chegou na ilha de Joias e só foi lá fazer uma selfie. Ela só quer um spazinho, barato, grátis, né? Porque ela só vai aprender a meditar e não vai mergulhar no coração do marraiano, que é a prática das paramitas. Então, elas são fundamentais para nós progredirmos na via. Eu sei que falar de coragem aqui para vocês é quase aquela reunião de escola, sabe, que normalmente, isso aí eu ouvi uma vez da orientadora educacional da escola dos meus filhos, quando eu era pequeno, falou, olha, eu sei que só estão aqui os pais que não precisam de orientação. Aqueles pais que precisam de orientação não vão em reunião de pais, né? Então, falar aqui para vocês é quase essa reunião de pais daqueles que já sabem, vocês acordaram cedo, reuniram as causas e condições para estar aqui. É preciso coragem para isso também, né? Então, essa, a prática das paramitas, elas vão permear o nosso cotidiano, tornando as 24 horas do dia de prática, né? Porque até quando a gente for fazer a yoga do sono, né? Quando chegar nessa etapa para cada um de vocês, a gente vai precisar das paramitas também, né? Porque a gente vai adormecer com a aspiração da bodhichitta, qual é a yoga que vai fazer, quando acorda, também acorda já com a bodhichitta. Então, é fundamental que nós coloquemos as paramitas no nosso cotidiano. E aí a gente vem aqui trazê-las por esse texto do Shantideva, que é, enfim, por esse texto que o Dalai Lama entendeu que vinha a ser compaixão. Então, que bom que a gente tem acesso a esse texto. Então, a coragem ou perseverança é essa quarta paramita, que é esse sétimo capítulo. No ano que vem, nós vamos ver o capítulo da concentração, que já tem uma tradução provisória que nós fizemos, que é mais para estudo, né? Não são essas que foram vendidas nas livrarias, que são versões mais palatáveis, ensinamento do Shantideva, que é para o público geral. E essa versão já está sendo revisada. E para apresentar para vocês, ano que vem, que nós vamos ver a concentração. Nós preparando para a paramita da prática da sabedoria, que não vai ser dado em ensinamento público. Se houver demanda, nós podemos fazer um grupo das pessoas que quiserem para a gente fazer um cursinho básico só de noções da paramita da sabedoria. Isso não é ensinar sobre vacuidade e sabedoria, não é um ensinamento público. É preciso que os receptáculos sejam apropriados. Mas isso é conversa para bastante tempo ainda. Temos ano que vem inteiro falando sobre a concentração. Bom, então vamos falar da prática da coragem propriamente dita. A prática da coragem, ela vai permear toda a nossa vida, até o despertar. Se a gente for ver o ensinamento das cinco vias, as cinco vias que chegam à bonidade, que é a via de acumulação, a via da função, a via da visão, da meditação e da realização última, nós vamos ver que a coragem é um elemento fundamental na primeira via, na via de acumulação. Porque vai ser preciso coragem para que a gente transforme o nosso cotidiano completamente distraído, apegado aos objetos exteriores e a gente transforme isso em via para o despertar. Dá para perceber isso? Porque normalmente a gente vai sendo levado pelos diversos objetos dos desejos ou da aviação que nos surgem na nossa experiência. Mas como é que a gente vai transformar isso em prática? Com a coragem. Porque nós precisaremos ser, então, mais pacientes para enfrentar as emoções perturbadoras, para enfrentar a raiva. Nós vamos precisar dela como elemento fundamental na via da acumulação. A acumulação que é de mérito, né, gente? Porque sem mérito o barquinho não anda. É igual essa pessoa que quer aprender a meditar, mas não vai ter mérito. Não vai chegar a lugar nenhum. Mas cada um com o seu carmo, cada um com a sua história, né? Por isso que esses ensinamentos são para as pessoas, né, com as suas capacidades, né? Capacidade inferior, média ou superior. Então, a gente vai precisar da acumulação de mérito. Então, vamos pegar lá sempre, né, no Ornamento da Preciosa Liberação, sempre a nossa referência é o texto do Gampopa. Então, o que o Gampopa vai dizer lá, né? Que, na verdade, não é ensinamento do Gampopa. O Gampopa só consolidou o ensinamento do senhor Budo, né? Todos os esforços do ser dotado do potencial do Mahayana. Então, a coragem é esse esforço no ser dotado do potencial do Mahayana, ou seja, aquele que desenvolveu a Bodhichitta. Ou tem ela ainda no estado dela de aspiração, ou ela já engajada na prática. Então, nessa pessoa, nesse praticante, ele vai se exercer com coragem. esse esforço que é um dos nomes da Paramita da Coragem. Na língua portuguesa tem várias e nas outras línguas também tem várias traduções para essa Paramita que é Viria, né? Então, é esse todo esforço no sentido do potencial do Mahayana para a gente desenvolver o Perfeito Sublime e Despertar. E ele vai dizer também, né? Nela se acumulam os méritos para se tornar o receptáculo ao calor. O calor é o nome, né? Que é dado para a experiência meditativa. Então, olha, nela se acumulam os méritos para se tornar o receptáculo perfeito. Então, aquela pessoa que só quer meditar sem acumular mérito não vai chegar a lugar nenhum. Vai passar a vida inteira lá meditando. É ótimo também que eu já falei. É um descanso, é um spa. Tranquilo. Tudo bem, mas não é meditação. A gente já falou disso no domingo passado. E aí, ele coloca em três etapas dessa via da acumulação. Primeiro, a meditação, a atenção aos escandas e aos fenômenos exteriores. A gente já viu isso em vários sutras. A atenção às bases internas, que são os nossos órgãos dos sentidos. Rupa, sensação, percepção, formação politiva, consciência. Então, essa é a primeira meditação que a gente vai fazer. atenção ao que é o nosso suporte do nosso corpo da experiência, que são os escandas ou os agregados. Né, Bia? Bia lembra disso, os escandas ou os agregados. essa vai ser a nossa primeira meditação. Vai ser o famoso escândalo. Então, essa vai ser a nossa primeira meditação. Quando a gente começa a meditar lá, fazer Schnee Laton, que a gente aprendeu a usar um suporte, nós vamos usar as nossas próprias bases internas, nosso corpo da experiência como meditação, como suporte da meditação. Perceber o que passa no nosso corpo, né? Ah, tem um objeto sobre a minha pele, eu estou sentindo esse toque. Você está usando essa base para usar a meditação. Ou você está usando a base de um objeto visual, está usando a base de um objeto auditivo ou olfativo. Você está usando a sua atenção sobre um suporte da sua base interna. Perceber quais são as sensações que ele vem. Se está um toque, você está sentindo, por exemplo, a pressão das nádegas na almofada. Você está sentindo o toque, está sentindo, a gente tem essa percepção, tem pessoas que têm algumas doenças que não percebem o toque. Mas, enfim, não é esse o caso. qual é a sensação que advém disso? É agradável, desagradável, é nilto? Então, essa é a outra meditação. Há outras formações auditivas. Ou seja, como é que isso se deposita na nossa mente? Como é que isso como sancara? Qual é a cicatriz que deixa? E a meditação sobre a nossa consciência. E essa consciência é bem básica. Só essa mesmo que a gente está falando aqui é a consciência que percebe os objetos externos. E depois a observação, a meditação sobre os objetos exteriores. Só que eles caminham juntos. Não dá para a gente meditar sobre um objeto visual somente com a nossa base interna. A gente vai precisar da base externa, que são os fenômenos externos. uma meditação apoio visual, uma pedrinha, uma imagem do Buda, enfim, qualquer suporte visual que a gente tem. Então, essa é a primeira. E a gente vai precisar de coragem para isso. Porque senão a gente está tão acostumado. Porque desde que a gente nasceu, se a pessoa não nasceu com uma deficiência, a gente está acostumado com esses arros do sentido e a gente acha que a vida é assim. Quando nós entramos nesse caminho do Dharma, nós vamos aprendendo a olhar. Olha, como é que eu percebo as coisas? Olha como é que eu vejo isso? Olha como é que eu junto um alimento, uma coisa gostosa e tal? Como é que isso causa uma sensação no meu paladar? Aí tem várias experiências juntas, né? Tem o odor do alimento, da comida, tem o tacho dela, tem o paladar. Nós começamos a compreender o nosso campo da experiência. Como é que isso funciona em nós? Então, isso é fundamental, né? Vamos seguir aqui. O segundo caminho, estou olhando lá para o relógio, gente. O segundo ponto é o ponto da ética. Tudo é via de acumulação. Pratique excelente virtude, não cometa qualquer mal que seja. Olha quanta coragem que nós devemos ter para praticar a ética. Normalmente, nós, do mesmo jeito lá que a gente está acostumado com esse corpo, com as bases que a gente nem entende como é que o negócio está funcionando, a gente também está acostumado a se entregar aos atos negativos, a desejar as coisas, a ter ciúme, sentir orgulho, tagarelar, criar discórdia, ter malevolência, contar mentira, os atos todos. E aí, como é que a gente vai ter que fazer isso? A ética é o quê? Atenção, vigilância. Vai ter que ter coragem para praticar isso. Porque normalmente a gente está acostumado com a tagarelice. Como é que a gente vai aprender a segurar a língua? Com coragem, como é que a gente vai ter essa acumulação de mérito? Assim? Porque normalmente nós vivemos com a nossa mente distraída, apegada aos objetos, todos exteriores, e deixa a vida me levar. Como é que nós vamos trazer para dentro da nossa mente e ver a experiência? Como é que nós percebemos essa experiência? Qual é o nosso apego que nós temos a essa experiência? Qual é a nossa versão que temos a essa experiência? e depois deixar essa turma toda partir, essa percepção, voltar lá para o campo de onde ela veio, lá da Macaia. Ela não é nada, mas ela surge. Mas primeiro a gente tem que aprender a olhar para eles, para depois liberar essa mente que se observa. Então, a coragem vai ser necessária para a prática da ética, sempre tendo como base a reflexão sobre o karma. sempre, sempre, não a prática da ética sem que a gente faça reflexão sobre o karma. O karma, o resultado do fruto é certo, ele amadurece, seu autor, ele nunca se esgota e ele só se desenvolve. Sem que a gente reflita sobre isso, vai ser muito difícil a gente se sentir motivado para praticar a ética. Saber que todos os nossos atos vão amadurecer como frutos. Os atos positivos vão amadurecer como felicidade e como capacidade para praticar o karma. E os atos negativos obrigatoriamente vão resultar em sofrimento. não são como recentemente eu conversei com uma pessoa e, enfim, uma postagem que teve que a pessoa ah, por um mistério o ato não amadurece. Não, não é assim, não. Os atos sempre vão amadurecer. Obrigatoriamente. Não tem escapatória. Tem as práticas de purificação e tal, mas não é o assunto aqui agora. Os atos obrigatoriamente amadurecem. Então, é dessa reflexão que a gente vai ficar opa, é isso que eu preciso fazer mesmo. E aí, ah, como é que vem a acumulação, como é que funciona, né, a acumulação de mérito na prática do Dharma? Gente, eu posso dizer da minha experiência como praticante que sou, né, nesses 15 já, sei lá quantos anos já tenho de frequentar o KPG, sendo praticante do Dharma, é impressionante as coisas que a gente vê. É pela acumulação de mérito, que a gente vai ter condições para as práticas. Aí, a pessoa que recebe a iniciação, mas não tem o texto. Tem o texto, mas não tem o instrumento. Tem o instrumento, mas o texto está em tibetano, ela não sabe o tibetano. Tem isso tudo, o texto está em português, mas tem os obstáculos internos, secretos e últimos. Doutor Dren, Bartschê, os geeks. Não faz a prática. Então, para que a gente reúna a condição da prática, que são várias, a gente precisa de mérito. E é impressionante, tem texto que chega na mão do sujeito, ele nem sabe o que é texto, ele nem sabe, mas chega na mão dele, aí, esse texto é um texto precioso. Prontão, vamos ver aqui, está em tibetano, vamos estudar tibetano, vamos fazer a coisa. É impressionante isso. São várias condições que são necessárias para que a gente faça uma prática. Eles estão achando que chega lá no KPG, pega o peixinho lá emprestado, e tal, e leva para casa, acho que é brinja, e que está a fazer a prática, não. É preciso reunir essas condições, e essas condições vêm do quê? do praticante. E outra coisa ainda mais séria, mais grave, o nível de compreensão do ensinamento, o nível de compreensão da prática, o nível de realização da prática. Vem do quê? Do mérito. Esses ensinamentos aqui, a gente trabalha, eu não sou Buda, sou só uma praticante, eu tenho que preparar o ensinamento, não chego aqui e baixo um poder de urino, muda e tal, baixa tudo aqui e funciona. Tem que preparar. Então, eu coloco os cinco níveis de praticantes. Aqui, vou impremeando as frasinhas, põe aqui, tudo com as canetinhas coloridas. E aí vai ser o quê? Ouça quem tem ouvidos para ouvir. Tem pessoas que vão ouvir uma frase aqui que eu vou dizer, que é lá do Mahamudra, que é para onde eu gosto de ir sempre, de estar nela sempre, e a pessoa anota e não vai entender. Quem tem mérito consegue entender. Não é para ficar também alegre, eu entendo, não, muita calma nessa hora. Então, olha só a importância que tem o mérito. A nossa prática no cotidiano, acumulação de generosidade, acumulação de ética, acumulação de paciência, acumulação de coragem, acumulação da concentração e acumulação depois de sabedoria. A gente precisa desse lote todo aí, que são as duas asas do pássaro lá. Então, é fundamental isso. A acumulação de mérito, gente, é o combustível do negócio. você pode ter um carro maravilhoso e tal, mas se não tiver combustível, o bichinho não vai andar, você não vai alugar nenhum. O que a prática do carro não é a mesma coisa. É o mérito, é o que leva. Por que que funciona? Não é estrelinha. Mas é porque a gente abre mão da gente mesmo. A gente vai soltando a nossa apreensão egocêntrica. A gente vai deixando de ser, para nós mesmos, o foco de toda a existência. Então, não é algo mágico, não é uma conta bancária de mérito. Ah, eu tenho mérito, está tudo lá, maravilhoso. Não, não é assim, não. A gente vai aprendendo a soltar da gente mesmo. E essas oferendas têm em cada um um sacrifício de si mesmo. As pessoas vão no KPG hoje, não está indo tanta gente por causa dessa pandemia ainda. Mas, cada coisinha ali tem sacrifício de várias pessoas. O centro de retiro igualmente. Não chegou nenhum rei poderoso e tal que deu tudo lá. Não, saiu de cada um. Alguns de vocês estão agora presentes aí. então, chegou por conta do sacrifício dessas pessoas e elas seguiram a prática. Estão entendendo o que é o ensinamento do senhor. Então, não é um lugar que você chega lá para discutir. Não, não é. Então, é preciso isso tudo. Quer dizer, o KPG funciona, tudo funciona, isso aqui funciona, gente. O suposto que está segurando o celular oferenda, o celular que está fazendo a transmissão, porque não tem condição de ter um objeto para transmitir, uma ferramenta para transmitir oferenda. Então, vocês estão achando que isso aqui chegou para vocês? Não, gente. Tem mérito de várias pessoas aqui. E qual foi o sacrifício? Essas pessoas abriram mão de alguns confortos, às vezes até coisas preciosas, para poder oferecer para que os outros sejam felizes. É aí que o mérito funciona. Está vendo? A dinâmica da coisa é bem mais complexa. Então, é preciso a acumulação de mérito. Então, práticas paramitas sempre, sempre. É o combustível da nossa via. E aí, o Gampopa dá o terceiro ponto, que são as bases dos poderes milagrosos. Repá! Todo mundo quer. esse negócio de poder milagroso, esse problema que eu quero, todos os meus problemas não se resolviam. Não, nem isso não. Ele vai falar aspiração, coragem e meditação. A coragem aí de novo. Então, a correta aspiração, a correta coragem e a correta meditação. Essa aqui, essa é a base dos poderes milagrosos. Você está sendo que vai achar, vai baixar uma coisa. essa aqui. E aí, esses três, mais a sabedoria, é que é a base da via da junção, que nos prepara para a via da visão, que é a terceira via. Onde a gente começa a perceber a realidade relativa e última da nossa experiência. Então, olha aí, eu estou no dobro lá. Então, a coragem, vamos que vamos. Entendeu? vai ter a forcinha do descanso, a gente vai ver isso no próximo domingo. A gente descansa para retomar as forças, né? Mas, é seguir sem descansar nessa vida. É assim que nós vamos progredir nas cinco vias e atingir a Budeidade. E olha, gente, isso aqui é Bajarayana. Dá para ser nessa vida. depende única exclusivamente do quê? Do praticante. Se ele receber as instruções do mestre espiritual, segue as instruções e vai. Vai depender da sua relação de médico ou de sabedoria. Uma correta motivação. Não é para a gente deixar, né? A procrastinação a gente já viu no domingo passado. É um dos demônios que a gente tem que deixar de lado. Vamos, vamos. Dá para ser nessa vida. Então, vamos. Ah, não deu e tal. Então, tá bom. Mas eu sigo. A historinha que eu trouxe hoje para vocês é sobre isso, né? Às vezes, a gente vai passar para outra vida. Mas, na outra vida também, vamos lá com as paramitas e com a correta motivação e tudo mais. Bom, então, só isso. Eu parei aí nas cinco vias para trazer isso para vocês e ver como é que essa coragem é importante. Essa coragem e perseverança deve ser maior que as nossas três preguicinhas. A preguicinha indolente, a preguicinha na prática dos atos negativos e a preguicinha da minusvalia. Eu não dou conta. Eu confio na capacidade de cada um de vocês de praticar e atingir a budem-lagem se possível na sua vida. Eu confio nisso. Sabe? Eu não vejo assim, ah, capacidade, capacidade é fruto do mérito. Então, moçada, é acumulação de mérito. Senão, não vai ter. Eu sei que alguns de vocês já viu aí na própria experiência a dificuldade de ter um instrumento para fazer uma determinada prática. Não consegue. Não vai aí, acumula mérito e ele chega para você. É assim que acontece. A gente precisa reunir essas causas e condições. tem um ensinamento do Dalai Lama no comentário sobre esse capítulo que eu achei bem interessante para vocês. O que diz o Dalai Lama? Que é preciso equilíbrio entre a prática de Tô, Sam e Gon. Agora complicou, não é? Porque não basta só meditar, tem que praticar as palmitas, mas também tem que ter um equilíbrio de Tô, Sam e Gon. Não adianta a pessoa só ouvir o Dharma e não refletir e não meditar. Não adianta só a pessoa ficar refletindo lá com as coisas que ela acha, matutando, literalmente, mas não ter estudado, não ter ouvido o Dharma. O que está escrito mesmo? O que foi dito mesmo pelo senhor Guda? E aí não meditar. Então, se só tem uma perna, ou se só tem uma das pernas, se tem uma das pernas e as outras são praticadas de forma deficiente, a história não vai andar também. Então, é importante que a gente escute o Dharma, estude o Dharma, reflita sobre os contos que o senhor Guda ensinou, trazidos não somente pelo Guda, mas pelos mestres realizados que vieram depois dele, que a gente medita. é preciso os três na mesma medida. Equilíbrio foi a palavra usada pelo Dalai Lama. Então, essa é outra orientação para vocês. Então, quem está estudando demais, está praticando menos, equilibra essa história aí. Tem que ter os três, tem que ter o tanto de tô, o tanto de são e o tanto de burro. E aí, a coisa maravilhosa sobre a importância da motivação. Sempre a importância dessa, desse movimento todo, nós temos a aspiração da mente do despertar. Que é exatamente a gente sair dessa, desses holofotes sobre nós mesmos e colocar para o outro. Teve uma uma historinha, né, que foi assim, meu Dharma que eu aprendi com o Lama que eu leio, nas idas e vindas do KPG, né, idas e vindas de atividade. E, e, foi um dia daqueles assim, termináveis, né, com ele, de fazer tanta coisa e tal. E aí, foi um dia assim, bem cansativo e ele via, né, que eu estava ali cansada, que era um exaustivo. E ele sempre perguntou assim, e ele falou assim, mas por que você faz isso tudo, né, para o centro? Aí eu falei assim, é porque eu fico feliz, né, de ajudar, eu me sinto feliz comigo mesmo. Aí o Lama Trinde falou assim, mas está errado isso? Gente, aquilo, tipo assim, uma tonelada de gelo caindo na minha cabeça, não é balde de água fria, né, tipo assim, uma tempestade de granizo, né? Aí eu falei, mas eu fico feliz, né, de ajudar os outros. Aí ele me deixava pensando aquilo ali, né, e eu tremendo, assim, dirigindo e tal, meu Deus, o que que esse Lama está falando aí que eu não entendi, né, o que que é isso, né, o que que está aí por trás? Aí ele deixou aqueles minutos, assim, de silêncio, aí ele falou assim, a tua atitude deve ser porque é um para o outro. peraí, como assim, né, eu faço as coisas, né, porque eu me sinto feliz. A gente vai ter esse ergonzismo na virtude também, mas a gente deve fazer as coisas porque vai fazer bem para o outro. Está vendo como é que a gente está alincando com a história de a gente abrir a nossa apreensão egocêntrica de querer tudo para nós e fazer o bem do outro? O outro vai ficar feliz. e fica feliz mesmo, gente, quando a gente faz alguma coisa de positivo para ele. Claro, sempre faz a sabedoria, tem que saber o que que vai fazer com o outro. Às vezes você vai desenhar uma palavra assim amigável para a pessoa e a pessoa está precisando de um silêncio, né, a gente tem que, a sabedoria tem que ajudar essa turminha toda aí. Então, a nossa motivação da mesma espiritual vai ser fundamental na nossa prática. Quando a gente está lá fazendo Xenenzí, por exemplo, nós estamos fazendo xinê, latom, usando todas as bases e tal, tudo direitinho, mas qual é a nossa motivação? Qual é a nossa aspiração? Que a gente desenvolva a compaixão. Não sei o que é a compaixão, vai praticar a compaixão um pouco. Porque a compaixão não sei o que vai praticar. A gente tem que saber o que é compaixão. Autocompaixão, tudo que a gente já viu está na prática de Xenenzí. Então, essa motivação é fundamental. A gente não pode largar a mão da boditita em momento algum. Acorda, boditita, vai dormir, boditita, o maker que a gente faz, boditita, vai dormir com a boditita na cabeça. A gente vai para o barco com a boditita na cabeça. Quando você nasce, opa, renasci aqui, boditita. Não desgruda dela, momento nenhum. Essa é a nossa correta motivação, que a gente possa atingir, despertar, para o bem dos outros. Vão aproveitar essa história maravilhosa do Mahayana que liquida a nossa atenção em você. Então, todos esses elementos na via vão ser necessários. Outra frase também da Lainama, quando desenvolvemos a boditita, a felicidade alheia é a fonte da nossa felicidade. Olha que maravilha. Não é uma frasinha, que belas palavras. É a felicidade do outro que é que é a nossa fonte de felicidade. Sair da nossa apreensão egocêntrica e buscar a felicidade do outro. Cada movimento, cada respiração será prática. E é possível nós seguirmos nesse caminho, que a base de tudo é a boditita última, a falta, a ausência de características, de fabricações, de elaborações. então a nossa mente é treinável e é possível nós transformarmos a nossa experiência, transformarmos a nossa visão de mundo, transformarmos a nossa passagem no samsara, no nirvana e depois nem samsara, nem nirvana. Esse é um grande ensinamento do senhor Buda, mas é preciso que a gente treine no caminho. Sem o treinamento a gente não vai viver dessa maneira. Então, essa é o que eu trouxe aqui para vocês. Tem só mais uma coisa aqui, da gente não se prender nas adversidades, que por vezes nos provocam, tem muito problema e tal, não se deixe levar para isso. Uma via de quem pratica o Mahayana, tomar as adversidades como via. Então, elas são uma grande fonte de nós praticarmos. Sem uma situação que nos provoque a raiva, a gente não vai conseguir praticar a paciência. Num ambiente que é cheio de corrupção, de mentira, vai ser mais difícil a gente praticar a ética, nós vamos precisar de mais coragem para praticar. Então, não se deixem levar pela variedade das situações, como está lá no lojão, tomar realmente as adversidades como via para o despertar. Então, essa é a conduta do WhatsApp. É fundamental que a gente sempre lembre desses caminhos. Bom, tudo bem até aí? Bom, então, vamos para a nossa historinha. Nossa historinha da semana passada, foi uma história de uma vida passada do Buda, que ele teve uma existência como mulher e o corpo dele se transformou num corpo de homem, né? Pelos costumes sociais daquela época. Mas aqui, o que acontece? É o Buda numa existência feminina que pela força da perseverança e da coragem ele tem um segundo renascimento feminino. Então, olha só que maravilha que a gente vai ver isso, né? O que é esse ensinamento? É o ensinamento do próprio Buda contando para o Shuriputra uma vida passada onde eles dois se encontraram, ambos como mulheres. Bom, o que é essa história? Esse é o conto 72, para quem está acompanhando o texto mesmo, está no Kriptaka, conto 6, volume 6, volume 6, parte 5, página 79. É o Sutra da Mulher que expressou os seus votos. Bom, o que é que acontece, então? O Buda, numa vida passada dele, ele era uma mulher que era casado com um homem muito violento, muito cruel e muito ciumento. E ele era um mercador e ele precisava, né? Sair para fazer a comercialização lá dos produtos dele e aí ele deixava a esposa dele na casa de uma vizinha, uma viúva, que era muito devota, pessoa de conduta pura, né? Respeitava os preceitos e ele deixava ela lá. E aí, passado algum tempo, o Buda chegou na cidade e todo, né? O rei, os ministros, todo mundo da cidade e tal, foi lá ver o Buda. E a viúva foi também, porque ela já era praticante do Dharma, né? Foi lá, ouviu os ensinamentos e tal e aí chegou em casa e falou para a mulher, né? Ele é o perfeitamente iluminado, tem sabedoria correta, verdadeira e não há nada superior. Aí a mulher, sentindo uma grande devoção, fez uma prosternação em direção aonde estava o Buda, onde o Buda estava, né? Ela fez esse movimento expressando sua devoção. E aí, vida que segue, né? Chegou um outro dia de outro ensinamento que o Buda ia dar, aí a viúva falou para a mulher assim, olha, você deveria ir, né? A época que o Buda existe, que ele dá ensinamento, é algo raro, é preciso que você também vá lá ouvir os ensinamentos. Aí a mulher se animou, mas aí ela lembrou do marido de um momento. Aí ela, muito triste, assim, mortificada, ela voltou para casa, né? pensou assim, a infelicidade que é trair é muito grave. E aí, o que aconteceu? A viúva voltou para casa, porque a viúva ficou lá no ensinamento. Aí ela voltou e contou assim, olha, estava lá todo mundo e tal no ensinamento, né? Tiveram pessoas que atingiram o nível de tiramana de quarto nível, outros receberam a predição que se tornariam bodhisattvas e tal. foi tudo tão maravilhoso, o ensinamento do Buda é tão precioso. Por que você não foi? Aí ela falou, porque eu me lembrei do meu marido ciumento, então, eu vi a minha situação difícil e eu voltei para casa. E aí aconteceu, o Buda, né? Estava sempre dando um ensinamento. Aí a viúva falou assim, olha, é preciso que você vá, né? Vá lá para o ensinamento. Aí a mulher foi, né? Quando ela viu o Buda lá, se prostergou e tal, se colocou depois de pé e com a mente bem clara, bem pura, ela contemplou, né? As 32 marcas menores, 80 marcas, 32 maiores, 32 marcas menores do Buda e naquele estado contemplativo ela ficou. Aí o Buda perguntou para ela, o que viesse fazer aqui, né? O que você deseja? Aí ela falou, ouvi falar que o Buda é o desperto, é o desperto, o chefe condutor dos devas, dos homens, suas virtudes são inumeráveis como os grãos da areia do Ganges, que sua sabedoria vasta com o espaço, que tenha seis faculdades, os quatro conhecimentos, que obteve a nascença. Vim aqui para implorar, para que tenha compaixão de mim. Aí o Buda disse, né? O Buda é o protetor de todos os seres e você vai receber o que você deseja. Aí a mulher, numa profunda devoção, prosternando-se, ela fez os três votos. Os três votos aí. Aí ela diz, né? As mulheres no mundo que não obtiveram a impessoalidade primitiva estão, por causa dos seus desejos sensuais, juntos de homens. Meu primeiro voto é que eu possa, de geração em geração, estar junto a um homem de alta virtude, que seja animado pela mesma intenção que eu, que não seja ciumento. Meu segundo voto é que os atos do meu corpo, palavra e mente, sejam de grande beleza sobre todo o mundo. Meu terceiro voto é que, de geração em geração, eu pratico com diligência, com as três veneráveis e as sirvas, que as máculas do meu coração, diminua a cada dia, que eu progrida sem descansar na sabedoria, que todos os Budas me dêem seu apoio, que a multidão dos seres malfeitores não possam me criar obstáculos, que eu obtenho a onisciência para socorrer todos os seres sensíveis. Aí o Buda disse, muito bem, muito bem, você obterá isso. Aí a mulher ficou muito feliz, né? Para aquilo que havia se passado, porque ela anunciou esses votos, que de geração em geração ela tenha mais condições de praticar o dado. Aí ela voltou para casa. E aí, nesse meio tempo, o rei dos devas viu que quem? O marido se aumentava voltando para casa. Aí ele criou lá uma tempestade cheia de vento e tal, e o marido se atrasou para chegar em casa. Nesse meio tempo, o que aconteceu? A mulher morreu. E aí ela foi tomar renascimento com uma filha de um homem muito sábio. Ela era muito bela, que é um bom carro nisso. Tinha uma conduta pura, de uma alta dignidade. E ela, quando adulta, se casou com um homem muito importante, que ele devia de recolher preciosidades para doar para as pessoas escrovidas, para as pessoas pobres. E aí as mulheres lá do local sempre iam lá procurar, procurá-la, porque admiravam a dignidade dela, a pureza dela. Elas queriam receber conselhos. Mas aí, numa noite, o que aconteceu? Ela acordou no meio do sono. Do sono, né? E aí ela refletiu sobre a impermanência desse mundo e disse glórias e riquezas são enganosas, são armadilhas. O corpo é um pequeno barco remendado com terra. Nossa alma é colocada dentro. Aquele que está ali é alguém que deseja capturar o reflexo da lua ou deseja a joia no céu. Ele cansa o seu coração e esgota o seu corpo sem nenhum proveito para si mesmo. Somente sonhos e ilusões. Tudo isso é vazio. Mesmo a glória imundana dos deuses é também assim. Amanhã de manhã é preciso que eu busque o Deus entre os deuses, o que é correto, verdadeiro e insuperável, para que ele seja o meu mestre. E aí, de manhã, ela acordou e no pátio lá da casa dela tinha uma enorme estufa, tinha um brilho de ouro, era de uma beleza, de um jade colhido, aquilo maravilhoso. E aí, ela viu uma imagem do Buda, também igualmente maravilhosa. E aí, ela se prosternou para o Buda e começou a fazer volta em torno dessa estufa e começou a fazer oferendas, oferendas de luzes, incensos, flores, charpes, catas, e fazendo aquelas oferendas e fazendo recitações. E aí, as mulheres do reino lá também viram aquilo e começaram a ter uma, ver a dignidade e a pureza daquela prática, daquela mulher que estava ali entregue ao Dharma. E a mulher refletiu, então, este é o Tathagato, o Ahat, o Sanyak Sandu. ela sabia que aquela ali era uma imagem do Buda que havia aparecido para ela. Bom, mas aí, o que aconteceu? Estava o marido dela, o burzinho lá, que recolhia as preciosidades para dar para as pessoas pobres. Aí, um vizinho foi lá fazer uma intriga lá com o marido. Falou assim, olha, sua mulher anda imaginando coisas estranhas e vãs. Ela construiu um templo dedicado aos demônios. Dia e noite, ela queima incensos, faz invocações, pratica sortilégios. Seu sonho é causar a tua morte, a inspiração dela é causar a tua morte. Isto é algo muito maligno. Aí, o marido ficou assim, um pouco assustado e foi lá conversar com a mulher. Aí, a mulher falou, olha, uma dessas últimas noites eu compreendi a permanência desse mundo. De manhã, uma imagem daquele que é o venerável, verdadeiro e insuperável surgiu no pátio de nossa casa. Agora, eu faço oferendas, queimo incenso, acendo laparinas, oferendo peças de seda, flores, faço prasternações, colocando minha cabeça no chão. Você também precisa adotar a sua parede. Aí, o marido ficou muito feliz, teve todo um respeito por aquele ensinamento e assim seguiram. E é dito que os habitantes daquela região, daquele reino ali, receberam a influência deles durante 84 mil anos. Aí, o Buda termina a historinha falando, para o Shariputra. A mulher era eu mesma. O marido, bondoso, era o Buda Maitreya. A viúva era você. E o vizinho maior quem era? Ele, o Devadaka. Essa é a maneira pela qual a amida da coragem do Bodhisattva é vigorosa. Então, hoje, eu selecionei essa historinha para vocês, mostrando a imensa compaixão do senhor Buda. Porque, por vezes, a nossa situação agora, por conta do nosso carmo, por conta das causas e condições que conseguimos reunir em outras vidas de nossa vida, a gente está lá igual com uma mulher. Você deu lá com a frase que ela disse, né? É... a infelicidade que atraí é grave. Às vezes, a infelicidade que a gente atraiu é grave ou é menos grave. E a gente não está tendo condição de praticar o voto. Temos obstáculos grandes, mas pela força dos votos que ela fez. É um texto belíssimo, por isso que eu fiz questão de linha aqui para vocês. É o pacote completo, está ali, tudo ali, está escrito. por força da coragem dela, da perseverança dela, da motivação dela, através dos votos, ela tem um segundo renascimento como mulher também, que a gente sabe que nessa época era um renascimento difícil, não propício à prática do Dharma, questões sociais lá da época, mas ela, por força disso, encontrou condições favoráveis e seguiu a ponto de sua influência permanecer por 84 mil anos. Então, isso aqui, olha só a imensa compaixão do senhor Buda de trazer o ensinamento, porque ele não contou a historinha para o xariputra para fazer uma conversinha fiada, mas para dar o ensinamento, para mostrar isso para a gente, porque às vezes a condição na qual nós nos encontramos hoje não é muito favorável, mas se a gente tiver a correta motivação, a correta aspiração e a perseverança para a força da coragem, a gente vai encontrar condições favoráveis, tá? Não duvidem disso, não duvidem disso, é isso que nos move na prática correta do dado, tá? Então, ninguém fique apaixonado, mas agora não tem condições, primeiro faz uma avaliação se não tem condição do outro, às vezes, ah, porque eu moro numa casa, tem muita gente e tal, não sei o que, gente, acorda antes da turma, vai fazendo editação, ah, mas o templo, mas não sei o que, olha, se você ainda acha que qualquer templo no muro, que seja no mutão, sei lá onde, é mais sublime que um cantinho na tua casa, é sinal que você não entendeu nada do lágrino ainda, o nosso templo mais precioso é esse aqui, é esse corpo, esse é o templo mais sublime e a gente carrega ele, né, enquanto a gente tiver com corpo, né, depois a gente vai deixar ele, mas a gente carrega pra qualquer canto, então qualquer canto é o templo sublime, porque a gente já tá com ele, então, acorda mais cedo, na hora que a turma tá dormindo, ou, né, acorda no meio da luz, vai, relaxa na meditação, então, vá, 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 porque às vezes tá difícil, mas dá sempre pra gente encontrar uma brechazinha pra fazer a nossa prática, isso é a prática formal mesmo da meditação, e as paramitas nas outras horas todas do dia vão, vão-se embora na nossa prática, tá, é, essas são, essas historinhas de hoje, assim, né, mostrando a imensa a compaixão do senhor Duda. Então, vamos lá nós pro nosso texto aqui do Chão de Devo, falando sobre, sobre as paramitas, a paramita da, da coragem nas, nas estropes que deixamos pra hoje, né. Nós já vimos já, é, da força, a força da coragem, a primeira dela, a força da aspiração, que a gente tem que ter esse primeiro momento, sempre a aspiração vem antes, né, que vem da reflexão nossa do karma, né, se vale a pena ou não vale a pena, a gente vê se os atos positivos trazem mesmo felicidade, né, se os atos negativos trazem mesmo sofrimento e tal, e a gente tem essa aspiração, faz uma análise do terreno e resolve seguir. E aí nós começamos a ver, na semana passada, a força da autoconfiança, a força da autoconfiança pra antidotar a autoimportância, porque a gente acha que a gente é o centro do mundo. A gente quer ganho, a gente quer prazer, a gente quer elogia, a gente quer fama, a gente não quer as coisas ruins, não quer. A gente quer a coisa boa pra gente. Então a gente vai começar com a autoconfiança antes de adotar a autoimportância. Então foi isso que a gente começou aqui na semana passada. A autoimportância é o nosso grande, nosso maior objeto de distração e de sofrimento é a nossa personalidade. Tem um lugar que eu frequento muito ultimamente, que é a passagem subterrânea, que vai daqui pra casa que eu vou lá porque dá pra agarrando, dá lá pra puxinha, dá pra dar pro trecho, pegar o ônibus, eu tenho que passar na passagem subterrânea. É o lugar que eu mais passo, que eu passo na ida e passo na volta. E ali tem uma frase que tá sempre ali me provocando. E aí diz assim, minha personalidade, minha armadura. Ai, socorro! Minha personalidade, minha armadura. Minha personalidade, meu carrasco. Assim falam, não é só armadura pra você vencer os outros. A gente tem que vencer a gente mesmo, as nossas emoções perturbadoras, a nossa apreensão negocêntrica, a nossa autoimportância de achar que a gente é mais importante que os outros. isso que a gente tem que vencer. Esse é o nosso filho. Somos nós mesmos. Esse é o maior. Então, tem que ter autoconfiança pra vencer esse camaradinho aí. Porque é ele que nos conduz dos sofrimentos. E de vida em vida, só nessa vida. Nas outras vidas também. Então, é dele que nós temos que nos ocupar pra entender qual é a natureza dele, como é que a gente produz as nossas emoções, de onde que elas vêm, soltar essa turma toda, liberar do nosso véu do karma, das emoções perturbadoras, do véu da ignorância, compreender a impermanência, pra gente poder achar que dá mais questão o quê lá? Esse é o amor e respeito e compaixão e equanimidade pelos outros. É isso que vai restar no final da história. Então, nós precisamos ter autoconfiança. Não duvidem da capacidade de vocês de vencer esse grande menino que é a importância que damos pra nós mesmos. E aí, cada um de vocês vai fazer a reflexão sobre o quanto que a gente se acha importante em relação a tudo que a gente vive. o quanto que isso está nos trazendo sofrimento, o quanto que isso está nos trazendo felicidade. É só através dessa meditação analítica, essa reflexão, que nós vamos depois poder meditar e liberar essa alta importância e liberar ela lá pra casinha de onde ela veio, quer dizer, lá do Darmadá. Entendeu? Ela não é nada, mas ainda assim sofre. É isso que a gente repete. É assim mesmo. nos comentários vai dizer que a confiança deve ser estável, então não é uma autoconfiança, assim, olha, eu vou subjulgar minhas emoções perturbadoras, ou de vez em quando, não, é sempre. Então, a gente vai se familiarizando com essa prática de subjulgar as nossas emoções perturbadoras, que são a expressão da nossa apreensão egocêntrica. E aí volta aqui o ensinamento do Mahayana que é usar as adversidades como via para despertar. Então, as situações que surgem é a oportunidade de prática. E aí depois, quando a gente já é um praticante já um pouquinho mais maduro, a gente tem condição de deixar a vida para se aplicar mais na prática. Isso não quer dizer que você vai para uma caverna comer urtiga, não, tá, gente? Dá para fazer isso no seu cotidiano. Simplesmente liga lá a Netflix, entendeu? E vai praticar é um retiro. Pega no final de semana que vai ficar na bagunça, entendeu? Você aplica para fazer um retiro. Você mesmo, né? Pega a instrução para o Lama, pronto, vai fazer um retiro. Então, não é se desligar, vou lá para a caverna, é isso não. Encontre os passos no seu cotidiano para fazer uma prática. Olha que maravilha. É assim que nós vamos gradativamente divulgar a nossa apreensão em você. Bom, então vamos lá para o versinho, as estrofes que eu trouxe para hoje aqui para vocês. Chegamos nas estrofes 59. O Chantidrama vai dizer, né? A respeito do benefício da autoconfiança, né? Aí ele vai dizer, quem conquista a autoconfiança para subjugar o inimigo da autoimportância é autoconfiante, o herói invencível. E, além disso, quem conquistar definitivamente a disseminação desse inimigo da autoimportância completamente obtém o fruto da Budeidade, satisfazendo os desejos do mundo, satisfazendo os desejos de todos do mundo. Então, é a força interior. A gente vai limpar bem nisso. Nós não usamos a nossa força interior para objetivos mundanos. A gente usa a nossa força para fazer um exercício físico, você vai usar sua força interior para fazer um exercício físico, para passar no concurso, para fazer o que quer que seja. Você vai empreender algo que vai precisar da sua força interior. Então, usa esse mesmo potencial que você tem para criar oportunidade para você ter se caldado, para vencer as emoções, vencer a apreensão docente. E manter o tanto quanto possível ela estável. No início vai ser falho mesmo, tem jeito, mas aí a gente vai treinando, vai treinando, vai treinando, até que ponto você já está o tempo todo usando o seu cotidiano, as suas experiências para subjugar todas elas, as emoções e a apreensão. Então, essa é a força desse é dito no comentário, que é um orgulho heróico, você entender muito bem o que orgulho heróico desse heróico que vai vencer às emoções perturbadoras. E aí eu lembro aqui para vocês a imagem preciosíssima do Guajaraiano, que é lembrado aqui no comentário dessas estrofes, que a gente é filhotinho de águia. Então, já temos em nós todo o potencial para alçar o mais sublime dos rostos. e aqui nessa estrofe, uma imagem que eu achei muito bonitinha. Nós somos filhotinhos de leão. Olha que coisa linda isso. Nós já somos, o filhotinho de leão já é leão. Ele é só filhotinho, ele não sabe o poder dele, mas com com o crescimento dele, com o desenvolvimento, ele vai se tornar um leão. O leão entre os homens. Não é essa a imagem do Buda? Então, a gente já é. Eu achei tão bonitinho isso, que eu tive uma vez uma oportunidade de, nessa época que nasceram uns leõezinhos aqui em Brasília, e antigamente era outro planeta. E a gente podia chegar lá perto dos leõezinhos, bem bebezinhos, assim, meus filhos ficaram encantados de ver os leõezinhos e tal, mas eu vi ali, as crianças estavam brincando com os filhotinhos, era uma coisa assim, extraordinária, mas eu sabia, falei, mas eles são leõezinhos, então assim, eles são leão, são leãozinhos, mas eles já são, então nós também somos esse filhote desse leão entre os homens. Leão do quê? Porque vence as suas emoções perturbadoras, tá? Não é o leão que mata por aí, não, é o leão que vence, venceu os seus demônios, o demônio dos escândalos, das emoções perturbadoras, da morte e da procrastinação. Então, já somos, então não precisa fazer muita coisa a não ser praticar e se desenvolver. Aí o Chantideva diz, em relação às emoções perturbadoras, eita, volta ela, falei ano passado, falei um ano inteiro falando de emoção perturbadora, volta para cá. Eu fiz, gente, uma reflexão, porque eu acho que eu vou parar de falar esse negócio de emoção perturbadora, porque normalmente as pessoas pensam que emoção perturbadora é isso, orgulho, ciúme, inveja, só coisa ruim, mas são as emoções, desejo estar na mesma categoria de ciúme, de inveja, de orgulho, tá? Então, as emoções, porque senão a gente fica a emoção perturbadora, ah não, só as ruins que eu vou me livrar, mas o desejinho, beleza, vou ficar com ele, não, também vamos embora, vamos eliminar essa turma aí, só vai restar em nós, amor, compaixão, alegria e equanimidade. E aí o Chantideva diz, se eu me encontrar no meio de uma horda de emoções perturbadoras, eu as suportarei de mil maneiras, tal comunhão entre os chacais, não serei afetado por essa Alcatel, é o coletivo de chacais, de lobos, é isso, é diante do meio de emoção perturbadora, você fica sossegado, não se deixa afetar pela variedade de situações que se apresentam, das emoções que apresentam, normalmente o que acontece quando o ambiente está muito inflamado, a gente é levado, a gente se deixa levar por essa onda de perturbação, mas não, fica quieto, primeiro lá, toma um pedaço de madeira, depois você aprende a dar o tratamento e deixa essa turma ir embora, só, deixa aí, voltar lá para a casinha dele que é o que está na casa, deixa lá. Então, essa imagem que o Chantideva traz aqui, é importante ver como é que os lindos mestres já trazem essas imagens que são excelentes para nós fixarmos esse ensinamento. Então, quando a gente estiver numa situação difícil, pensa lá, olha, eu já sou filetinho de leão, sabe, eu tenho todo o potencial para vencer as emoções. Então, olha que lindo, né, que maravilha, que compaixão de todos os mestres, né? E uma frase interessante que está no comentário, Devemos evitar que os delírios sejam produzidos. Devemos ter força para subir o caos. O que acontece? Quando nós produzimos um pensamento, uma emoção, uma coisa qualquer, o que acontece? O que acontece? A gente tende a cadear essa turma toda aí. quando você vê, já virou, já virou um delírio. A pessoa já está 100% na alienação. Já perdeu a percepção da experiência dela. Como já sabe aqui, né, que da nossa percepção, 10% em relação assim, fidedigma com o fato que está acontecendo, 90% é loucura, é delírio. A gente precisa dominar essa turma aí. Você imagina, qualquer fato que acontecer, por menor que seja, 90% é loucura. Vão ficar com os 10%, só que é só a apreensão da realidade. Tudo bem, desses 10%, tem 8% que está ligado à nossa apreensão emocêntrica. A gente vai ficar só com os 2%. Mas, tá bom, já se livrar desses 90% de delírio, de loucura, já está muito bom. Vamos ficar só com a apreensão, com a percepção da experiência em si. Deixa, delírio, loucura, e se embora. Não encadeia. O que nós precisamos aprender e isso é com a meditação, é encontrar aquele gapzinho que fala lá que a Namba, que são os grandes mestres de Champa, todos eles falam disso, entre um pensamento e outro, tem um gapzinho, tem um hiatozinho. A gente tem que aprender na nossa meditação, perceber esse ato entre um pensamento, uma ideia, uma percepção, uma coisa qualquer e um outro. E entrar nesse espaço aí e residir aqui embaixo. E só ver essa turma passando aqui, isso que a meditação vai trazer para a gente a tal experiência lá do calor, a experiência meditativa. E esse espaço é verdadeiro, não é um delírio. Agora vou ficar lá no espaço, acho que não está tudo bom. É só o spa lá, vou lá para o Caldas Novas. Agora lá no sul, é massa, o pessoal vai para programar, desenvolver a rede atelera local, muito bom. Desde, mas, entendeu? Aqui a gente vai, como meditador, entrar, entra o espaço, aí nem percebe esse espaço, a gente acha que eles se encadeiam, eles têm vida própria. Não, encontra o espaço, entre um e outro, tem. É tudo medido, no ensinamento aqui em outro, mas entra nele e fica lá embaixo. Só vendo essa turma passando. É assim que é o leão, está vendo que é o leão? Esse leão, não, esse leão aí. E o Chantideva segue, né? Assim como os homens protegem seus olhos quando ocorrem perigos e turbulências, da mesma forma, nunca serei influenciado pelas emoções preocupadoras em minha mente, mesmo no momento de grande perigo. Olha só. Mas como o Chantideva já disse, em partes anteriores do Bodhisattva Tatiara Batara, é pela força do hábito que nós vamos conseguir vencer esses grandes desafios. No começo, vai ser com coisinhas pequenas. A gente começa o Tonglen com coisinhas pequenas, depois a gente abrange todos os seis gentes. Mas no começo, a gente começa com as coisinhas pequenininhas. Mas se a gente não começar com as pequenininhas, a gente nunca vai conseguir enfrentar toda a diversidade, todas as emoções perturbadoras que, por exemplo, são gigantescas. Por isso, nós enfrentamos situações no Sassara, na nossa realidade relativa, que são muito difíceis. e segurar a onda é difícil. Mas se a gente começou lá com o pequenininho, quando vierem os desafios, a gente vai saber se comportar, vai saber passar por elas de uma maneira estável, tranquila. Virar os sofrimentos. Quem morre cedo não passa pelo sofrimento da doença, não passa pelo sofrimento da velhice, que, aliás, são muitos, eles vão aumentando. Meus físicos já estão lá na casa dos 30, 40, falando assim, agora estou com isso, mais não sei o quê. Começam a aparecer os probleminhas, só mandei uma mensagem para ele, vai vendo. Que bom, né? Depois dos 20, é de 5 a 20% que a gente morre por década, né? Então, aí ele só fez aquele bonequinho que é assim. E agora, o que eu faço? Mas como é que a gente vai enfrentar, porque é inesitável, né? Passar por isso. Às vezes, as doenças são longas. Como é que você vai enfrentar isso? Ter discernimento para fazer o que é certo? É como se for prática. Não tem jeito, isso é o sofrimento humano, gente. Está longe do que a gente gosta, está perto do que a gente não gosta, sofrimento da velhice, da doença, da morte. É só isso que tem. O do nascimento, o lufa, a gente já passou. Mas é esse pacote, o que temos. Interessa você estar lá numa caverna, 12 anos meditando, não tem jeito. Esses são os sofrimentos que você vai ter que enfrentar. Se você está no monastério, vai ter esse outro pacote aí. Está longe das pessoas que você gosta, está junto daqueles que você não gosta. Só o dom, sim, do monastério. vocês acham que é um ambiente assim, tem ser humaninho lá todos, e a fofoca vem. Não é esse reino de paz e felicidade. Os praticantes se isolam, inclusive eles constroem umas cabaninhas separadas assim, porque no monastério tem muita confusão, porque é ser humano, está lá, todos nós aqui, remando nessa canoa furada aqui, remendada com terra, que é o budo. Achei sensacional. Então está todo mundo no caminho da prática, mas enquanto não são mudas, está só na confusão. Então é isso que o Chantideva traz, né? A gente vai querer proteger a nossa mente das emoções perturbadoras, porque são elas que nos fazem sofrer. A feminina da conexão egocêntrica. Então devemos proteger a nossa mente quando nós já conseguimos alguma estabilidade, algum nível da compreensão superior, alguma compreensão que seja, protege a sua mente. Que aí já é uma conduta de quem já vai para um retiro. Não, não é retiro três anos, doze anos na caveira, não, não, não é isso que eu estou falando. Você retira assim, desliga a Netflix e vai lá, aproveita uma hora e meia, duas horas, vai fazer uma prática, ou vai fazer ajudar alguém que está precisando, um vizinho, quem quer que seja, sem querer, está se valorizando, porque a gente já está muito atento com isso, porque às vezes a gente está ajudando os outros, mas é só para achar que o outro vai te achar super forte, entendeu? Muita atenção com que emoções estão nos passando por trás da nossa motivação. E o Chantideva segue, né? Seria melhor para mim ser queimado? É a palavra, né? ter minha cabeça cortada e ser morto, em vez de me curvar diante desse inimigo, as emoções perturbadoras, né? Então, olha só que ponto que chega, né? Por isso que nas versões comercializadas nas livrarias, os tradutores tiveram cuidado de não pegar tão pesado, mas eu trouxe aqui o pesado mesmo, que é assim que está no tibetano, é assim que está lá na tradução do inglês, nas traduções de sânscrito que eu estou usando também para traduzir. tradução. Então, seria para mim melhor ser queimado, olha o ponto que ele chega. Não é para fazer aquele conselho, né? Não faça isso em casa, imagino que todos vocês estão entendendo isso aqui, né? Porque, né? A gente já viu isso, né? A gente ser queimado, né? Ter a cabeça cortada, ser morto e tal, não vai resolver o nosso problema. Mas subjulgar as emoções perturbadoras, sim. Isso vai resolver o nosso problema, que é o quê? O suplemento. E a gente já viu que a gente leva isso com a corretamente bastante, a gente leva isso para o futuro, seja nessa vida ou nas outras. E ele segue, né? Tem só uma outra tradução que eu vi, que eu vi, né? da mesma maneira, em toda circunstância, só devo fazer o que é adequado. Maravilhoso isso. Isso aqui é frasinho para a gente copiar, sabe? Prender lá no espelho, prender na geladeira, e, ó, tá? Mesmo tanto, da mesma maneira, em toda circunstância, devo fazer o que é adequado. Como é que a gente sabe o que é adequado? Passificando essa turma toda aí. Qual é a atitude correta? A gente não sabe qual é a lucidez que a gente tem. Nenhum, a gente está distraído com os objetos exteriores. Nós precisamos meditar, precisamos fazer a acumulação de mérito para a gente ter essa percepção do que é adequado fazer. Porque nós estamos numa existência relativa. Então, precisamos lidar cotidianamente com as situações do dia a dia, qualquer que seja. qual é a atitude adequada? É essa. Então, é isso que está recomendando aí. Então, essa é a força da autoconfiança, que vai ser um atíto para a autoimportância. Então, confie em vocês mesmos. Jamais duvidem da capacidade de vocês de empreender essa via para atingir o despertar. é possível. Depende de vocês. Vocês estão recebendo as instruções, né? Estar no KPG é uma benção, né? Muitos de vocês acho que já perceberam isso, mas quantas pessoas estão por aí seguindo falsos mestres? Pessoas que se auto-intitulam, pessoas que se regozijam de ter mais de não sei quantos seguidores. A pessoa postou um vídeo não sei quantos seguidores. Socorro, né? E as pessoas seguem, não sei quantos seguidores lá, ouvindo um monte de besteira. Sabe? Vocês têm um tesouro deixado, né? Pelo calúnio que eu tive de ser doente, agora, com calúnio que eu tive agora, sabe? Uma linhagem preciosa. Olha onde vocês chegaram. Isso tudo por conta de carma de vocês. Então, não desperdicem para tirar uma célula. Vocês chegaram. Imagina, é um leão, é um filhão de leão chegando na ilha de Jórico. Não duvidem de vocês. Vamos crescer nela e se desenvolver. E aí, ele chega na força da alegria. Oba! Força da alegria todo mundo quer. mas aí é o difícil, né? Que é a estrofa 63 e 74, né? Assim como aqueles que anseiam ter o prazer de ganhar no jogo, no esporte, ou qualquer competição que seja, um bodhisattva se engaja sem reservas em qualquer tarefa positiva que ele possa fazer. Ele nunca tem o suficiente. Isso apenas lhe traz felicidade. é uma imagem que o Chantideva usa aqui de como é que as pessoas se entregam para atividades de ganho, né? E entram nesse movimento de competição, de ganhar e tal. E qual é o resultado disso? Nenhum. Mas eles estão alegres, eles estão felizes, eles estão lá motivados por ganhar mais, enfim, vão ter algum lucro com aquilo ali. Mas, como é Sassara, aquilo ali vai acabar. E o Bodhisattva deve ter essa mesma alegria, gente. Só que ele sabe que aquela felicidade que ele está conquistando ali não vai terminar. Ela é a felicidade verdadeira perene. Então, ele deve ficar animado. olha que beleza isso, né? A gente vai beijar a força do descanso e agora vem aqui a força da alegria precedendo o tempo. É essa alegria de fazer o bem no outro, que é bom para o outro, você fica feliz com aquilo, regozijado com aquilo, fazer esse mesmo tipo de disposição, de animação, ficar feliz mesmo, de ajudar, de contribuir com o outro, fazer alguma coisa positiva para o outro, sempre com base na sabedoria, saber o que vai ser feito em relação ao outro, às vezes ele não está precisando de uma tagarelhice, está precisando só do nosso silêncio, que às vezes é difícil, praticar o silêncio é mais difícil do que praticar a tagarelhice. Então, olha só, que imagem maravilhosa que o Chantideva nos traz, uma frase do comentário também que eu achei muito boa, o trabalho do Chantideva é a sua própria recompensa, sua própria fonte de alegria, ele jamais vai experimentar qualquer coisa que seja relativa à impermanência ou ao sofrimento, mas essa mesma alegria de fazer alguma coisa pelo outro, que ao mesmo tempo a gente está fazendo alguma coisa por nós tendo que liberarmos a nossa apreensão hipocêntrica. E aí vai, Chantideva segue, embora as pessoas pratiquem atos laboriosamente para serem felizes, tem certo que elas encontrarão a felicidade, mas como podem aqueles cujas ações em si são felicidades de Bodhisattvas encontrar a felicidade a menos que as façam? Aqui é uma referência sobre a nossa busca para os prazeres sensuais. Prazeres sensuais é tudo que vem relativo aos órgãos do sentido, visão, olfato, audição, palato, paladar e tato. E as imagens mentais também, todas as nossas ideologias que nós seguimos, pensamentos, ideias, emoções, toda a arma, os delírios também, e são os prazeres sensuais. então quanto que as pessoas e nós nos desgastamos, deixa eu pegar a história lá, as pessoas se esgotam, glórias e riquezas são armadilhas, são enganosas, o corpo é um pequeno barco que é remendado com terra, segue lá, aquele que está ali é alguém que deseja capturar o reflexo da lua ou desejar joias no céu, ele cansa o seu coração, esgota o seu corpo sem nenhum proveito. Então, reflexão da semana é o quanto que nós estamos, entendeu? Cansando o nosso coração, esgotando o nosso corpo, sem nenhum proveito em busca desses prazeres sensuais das seis consciências. Olha o fruto disso, fruto benéfico que eu estou falando aqui, não vai encontrar sofrimento, porque vai saborear um prato maravilhoso lá no restaurante top, lá, mas acaba, né? Acabou, acabou. Assim, o meu, acabou dele, foi pra outra forma. Manhã, dois dias depois, já vai estar na outra forma, você não vai querer. o mesmo ponto que a gente se esgota, né? Tem uma pessoa que eu conheço, meus conhecimentos antigos aí, conhecimentos sociais e tal, que o marido trabalha a noite inteira, enfim, os dois trabalham, mas não tem, assim, uma renda, não são ricos, são pessoas, né, que têm uma vida, assim, difícil, mas os dois trabalham, estão lá lutando pra criar os dois filhos. Mas o marido só que faz trabalha de noite e aplicativo. Eu sei, né, porque a pessoa que eu conheço há mais de 30 anos, mas estão nas redes sociais, postando, falando comer lá no restaurante, tirando foto, né, bem assim, onde estão. A pessoa se esgota, você imagina a pessoa trabalhar de aplicativo a noite inteira pra ganhar um troco pro final de semana e lá pro restaurante e tal. Isso é uma pessoa que eu conheço, ó, dá bastante, eu conheço a pessoa que eu conheço. Não é uma metáfora que eu tô usando, é uma pessoa real. Ó, aí cada vez que posto, todo final de semana sempre tem um restaurante desses, bem badalados, assim, não são restaurantes chiquérrimos, não, mas enfim, que são famosos e tal. Aí eu falei, mas quantas horas o pobre do marido trabalhou no aplicativo? eu adoro quantos sofrimentos lá, a pessoa se esforça pra amar, só pra postar, mas todo mundo acha que é rico, mas não é isso, é que tu faz, o quê? ele me... Corta isso, volta, gente, pra ter o quê? Então, essa é a reflexão aqui do dever de casa. Usar essa nossa disposição, essa nossa, essa nossa coragem, né, que a gente tem pra se aplicar, né, na... como é que eles dizem, nos atos, né, dos prazeres seus, querer ser feliz, né, porque a pessoa não vai pra um negócio desse querer, pra armar sofrimento, não, ela tá querendo ser feliz, olha só, ela se acha e ela faz se achar também pelos outros, ó, os outros, boboca que não sabe, olha, fulano foi no restaurante e tal, foi um coitado marido que o pobrezinho tem uma pinhadeira. É isso que acontece. Então, é, os bodhisattvas, eles vão saber direcionar, que é a tal da lucidez, os seus esforços pra caminhar, pra caminhar, rápido e baixo. Então, é esse que a gente tem que mudar o nosso foco das nossas ações. lembra lá na vida acumulação? Primeira coisa, a reflexão o quê? Sobre os escândalos e os fenômenos exteriores. Olha como é que você tá no seu campo, no seu corpo da experiência, como é que ele tá vivendo? Que prazer é esse? Né, como é que é esse prato maravilhoso que você comeu num restaurante, pau, não sei o quê, esse camarão que eles gostam de matar os pobrezinhos. Como os camarões? Quanto tempo dura essa felicidade? Como é que eu percebo isso? Olhar pra sua mente que tá passando por essa experiência. Depois libera dessa mente que observa também. É assim que nós vamos nos desapegando dessa nossa experiência tão, né, tão, como diz a frase, né, essa, essa curaça que nós fazemos, né, só pra sofrimento. Só pra sofrimento. Que a gente deve ter essa aspiração é como a mulher do próprio dia encontrar, encontrar condições favoráveis pra gente seguir praticando o dauna. Por vezes a situação não é favorável, mas sejam leões pra enfrentar isso, transformar as condições por vezes adversas, elas só serão transformadas pela força da nossa prática, da nossa perseverança, né, sem isso é impossível o caminho. Vai ficar lá igual o pobre do rapaz que só quer meditar, entendeu? É muita compaixão, só que assim, essa compaixão é boa pra mim, infelizmente, pra ele não tem benefício nenhum. uma pessoa foi lá só pra pra ver. Tudo bem, é um spa bem baratinho, né, se você vai pra um hotel, uma coisa assim, tem que pagar, né, se você meditar, não paga nada, né. tá bom, só que é isso, vai ficar só com esse benefício. Mas, esse é o convite do Chante Lido, que a gente realmente se coloque como esses riozinhos chegando nessa ida de joias. não percam essa oportunidade preciosa. O Caluno Potir falou, né, no último ensinamento dele, né, ele divulgou a ideia, né, de um, eles acrescentaram um novo volume na coleção Shanta. Os textos aí, criou lá um alvorovo, essa pessoa, não, eu quero traduzir, nem sabia que era traduzir, isso metano, né, ah, os textos, imagina mais um volume, né, com o ensinamento do Caluno Potir precedente, é, que vão ser disponibilizados para as pessoas. Todo mundo está achando aquela coisa preciosa, mas eu tenho uma notícia só para dar para vocês, já temos, traduzidos na nossa tomada língua portuguesa. Eu não sei a totalidade, né, porque eu não tive acesso a esse texto, a essa coleção, mas os famosos textos do Caluno Potir, Lama Trimbe, já traduzimos com alguns membros do KPG. Então, já temos, o Caluno Potir está lá anunciando, os outros textos, as outras pessoas de outros sentam alvoroçadas, já temos pessoas. Eu até ia separar para mostrar para vocês aqui, mas essa semana foi assim, alguns problemas aí de saúde para resolver, não tive como procurar, porque isso está lá guardado lá no Antigamento. Que fofo, já temos, super. Então, quando sair esse texto, eu só vou conferir se tem, a gente pode ter texto que não tem, o que eu acho difícil, porque coisa quilômetro de ler, não achou, eu acho difícil, aquele ser iluminado ali tinha tudo referente ao barro, né? Então, olha só onde vocês chegaram, gente. Que o povo otácia alvoroçando para ter, não quer ter, não dá tempo. Só que ainda está na mão ainda, lápis, tudo bem. Mas, enfim, a gente passa para a forma. Olha só, vocês chegaram aqui, vão partir com as mãos vazias, tirar a fé, publicar nas redes sociais. Olha, conheci o ensinamento do Buda, mas transformou a tua experiência? É isso que é o convite que o Buda fez e que sempre nos conhecemos. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta, algum comentário que vocês queiram fazer? Não. Silêncio. Lama, é a Bia. Oi, Bia. Bia, você ouviu algumas frases que você já ouviu falar, não é? Ah, mas é sempre bom ouvir de novo. Lama, a respeito da armadura na sua passagem subterrânea, me fez lembrar do Lama Trinle, quando a pessoa chegava para ele e dizia assim, ah, Lama, mas não vai dar não, porque eu sou assim. Ah, Lama, mas é que eu já nasci assim. Ah, Lama, mas esse é o meu jeito. Então, eu queria exortá-la, Lama, a acumular um carmo e fazer mais um grafite que coloque o seu ou carrasco, porque a pessoa tem direito a essa reflexão passando por ali e você vai fazer um bem louco fazendo isso, porque primeiro é maravilhoso, porque ou carrasco é perfeito em cima da armadura. Então, eu queria te pedir para você pegar uma tintazinha e acrescentar ali ou carrasco. Vou virar a grafiteira. Exato. nessa companhia. Bom, boa. Eu divido esse carma contigo, porque eu acho que... Estou brincando, mas é uma reflexão maravilhosa da pessoa poder fazer até chegar... Todas as vezes que ela passar, porque teve alguém que escreveu isso ou carrasco. É maravilhoso. Obrigada, Lama. Lama, Alexandre, como vai? Tudo que fala bem dos seres. Ah, peraí. Gente... Olá, Lama, Alexandre. Oi, Alexandre. Tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Lama, tudo bem. É um prazer em revê-la depois de tanto tempo, não é? Eu tenho uma dúvida. Não é bem uma dúvida. A situação que a senhora mencionou, o exemplo da pessoa que queria só meditar e usar as outras situações, ele estava, a princípio, desprezando, mas a dúvida que eu tenho é que se a pessoa se propôs a meditar, seria um primeiro caminho? Porque se ela realmente for meditar, só meditar, como foi o exemplo que a senhora deu, ele vai chegar a um determinado ponto com o resultado dessa meditação que está faltando coisas, que precisa ter situações além da meditação, a própria meditação, a minha pergunta é, a própria meditação, exclusiva que a pessoa está fazendo, pode levá-lo a despertar as outras necessidades para seguir o caminho? Muito dificilmente. Primeiro, o que motivou essa meditação? Ele já percebeu a nossa existência aqui que é insatisfatória. tem alguma coisa que não está bem. Às vezes, está chateado no trabalho, ou qualquer coisa mundana, ou ele mesmo, a existência dele como ser humano, já viu que é insatisfatória, que isso aqui tem probleminhas, todo mundo tem pedrinha para carregar, das suas emoções, das suas memórias e tal. Ele, quer dizer, já partiu de questões mundanas mesmo ou questões existenciais, ele viu que não está boa a coisa e ele foi meditar. O que ele vai meditar? Esse aqui que está só cansado da vida mundana, o que ele vai querer? Um lugarzinho, estou usando a palavra de faca, foi a palavra que o Alonim Pote usou recentemente. Ele só quer um lugar para ficar sossegado. E é legítimo, entendeu, Alexandre? A pessoa só está de saco cheio da vida. ele só quer de 30 minutos que ele fica ali meditando na vacuidade. Ele fica só sossegado lá. Não precisa apagar o hotel, não precisa apagar nada, não precisa pegar avião, nada disso. Você senta, pronto, fica lá sossegado no canto dele, não está meditando coisa nenhuma. Mas ele está sossegado, ele encontrou meia hora e fala para a mulher que está enchendo a paciência dele, ou para o marido ciumento, ou o que quer que seja. Olha, estou meditando. Ele fecha a porta, encontrou ali deixa eu respirar aqui, porque a barra está pesada. Então, esse é um sujeito que vai meditar. O outro que está aqui percebeu que a existência humana é difícil, enfim, já fez reflexões a respeito da própria vida e ele vai meditar. O que ele vai fazer, Alexandre? Ele vai ficar só matutando. Entendeu? Sim. Porque qual é a motivação dele? A ficar no nível intelectual. Esses problemas existenciais. Estou usando uma linguagem bem popular que tem por aí. Eu conheço uma pessoa que é assim. Ela tem tudo, toda a vida dela mundana, está tudo resolvido, tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Mas ela está, a existência dela, o que estou fazendo nesse planeta, o que eu sou, essas coisas. Entendeu? Ela medita. Ok. Entendeu? O que ela vai fazer? Ela só está arrumando mais confusão, só matutando ali. Entendeu? Só confusão. Quando a gente tem essa motivação de realmente praticar para o bem dos outros, a gente começa a se livrar desse que é maior inimigo da nossa situação. aí o negócio é power. Aí nós vamos nos liberar dos inimigos que são as macros, a gente vai nos liberar da prensa egocêntrica, para a gente poder chegar lá na budaidade. Entendeu, Alexandre? A motivação é fundamental, o propósito que a gente tem. As outras duas... O propósito da meditação, não é? Exato. Não estou dizendo que essas duas pessoas aqui, que seja porque a vida está chata ou que ela está lá com questões existenciais, que não seja legítima. Ela está lá meditando. Quantos nesse mundo fazem meditação desse jeito? Um monte de gente com meditação. Não vão chegar a lugar nenhum, não. Mas eles ficam lá assustados, meia hora, dez minutos. Tem nas empresas, they want mindfulness. Você não põe o nome em inglês, entendeu? Mas fica chique, né? Esse propósito já não vai levar a nada, né? É porque é chique. Por quê? Porque a empresa quer que o sujeito produza mais, que ele não usa os serviços de saúde. Aí o propósito não é válido. Ele não vai ser a nível espiritual, né? Não, tudo bem. A pessoa fica lá cegada, não dá... Ela produz mais, ela fica animada, produz mais para a empresa, relaxa. Mas o propósito não vai levar a nada a nível espiritual. Não, não vai. Assim, não vai levar a nada além daquilo ali, entendeu? Tá cansado? Descansa, entendeu? Fica ali sentado, só tranquilo, entendeu? A meditação em si não vai surgir. A gente precisa antes refletir sobre o karma, sobre a primeira nova verdade, segunda nova verdade. Tá lá, a primeira fé, a fé de confiança. É isso que nos move. Se o sujeito não refletir sobre o karma, sobre a natureza satisfatória do samsara e a causa disso é a ignorância e o desejo, ótimo, é só um spa, beleza, tranquilo. Não vai levar a lugar nenhum, entendeu? É válido também, mas... Ok. Eu acho que é uma grande espelha de tempo. Obrigado. Ele vai aproveitar, fazer uma bike, fazer uma corrida, ele vai ter mais benefício. Mais alguma pergunta? Então, esse segredo aí da minha dúvida, então, o propósito é que vai definir o resultado. É isso, né? Sim. O propósito da meditação é que vai definir o resultado a nível espiritual. Porque senão você só fica ali, ou matutando, ou encontrando um espaço ali, tipo, estou meditando, tranca a porta, ninguém vai se aborrecer, entendeu? Pronto. Tá bom. Entendeu? Mas o fruto amadurece ali mesmo. Se ele queria só meia hora longe da confusão da família, do que quer que seja, Entendi. Ele já teve. A meia hora eu fiquei ali, fiquei sossegada. Também é válido, mas não é meditação, não. Mas tem que fazer os dois, tá? Ótimo. Só ter a aspiração, só ter a motivação, não adianta. Tem que ter a motivação e praticar. Aí a gente vai obter o resultado. Tá bom? Certo. Mais alguma coisa? Oi, Lama. Eu queria, é que na hora que a senhora perguntou, eu apertei, acho que duas vezes o microfone, e aí eu consegui cumprimentar a senhora, mas depois eu continuei falando e acho que a senhora não ouviu, aí pode até a Bia entrou também. E foi muito legal, porque a reflexão que a Bia trouxe tinha um pouco a ver com o que eu queria falar, que a senhora viu lá na passagem subterrânea, né? Eu achei muito legal também. E eu apoio a senhora, se precisar de um pichador aí, pode me chamar que eu vou junto. Vamos lá, não sei nem como é que faz, né? Boa, boa. Desculpa se eu te interrompi antes. Meio usado, né? Pra liberar o ser do sessão. Eu sei que é brincadeira, mas eu achei muito legal também. E assim, a senhora falou, né? Que a pessoa escreveu lá, se eu não me engano, é minha personalidade, minha armadura, né? Como um orgulho, uma identificação tamanha que a pessoa acredita que ela é isso, então é isso que eu vou impor pelo mundo, né? Mais ou menos assim. Sem guerra, né? Sei lá. E eu me lembrei, um detalhe aqui, né? Tem um livro, que eu não sei se o cara fez alguma pesquisa no Dharma ou em alguma outra tradição de sabedoria, chama O Cavaleiro Preso na Armadura. A senhora já ouviu falar? Não. É uma fábula, é tipo o Pequeno Príncipe, mas é uma fábula pra adulto. É power, assim, é pra quebrar a armadura. Ele fala exatamente de um cara que ele amava tanto a armadura dele que ele passou a não tirar. E aí depois, um dia, a esposa dele queria dar um beijo nele e aí não saía mais, ele não conseguia sentir o beijo. Enfim, é muito simbólico, muito bonito. Não sei se ele tirou de uma história do bútuo, mas é muito lindo. Então vale a pena, eu queria deixar essa indicação. O Cavaleiro Preso na Armadura é pra quebrar e moer, sabe? Ele parece pra criança, mas é difícil um adulto conseguir ver ele, tipo, uma vez. Várias pessoas já emprestei esse livro, as pessoas passam seis meses e não conseguem. Ela fala, cara, não tô conseguindo. Porque psicologicamente é muito desafiador, sabe? Ele é um roteiro de alto conhecimento, assim, mais profundo, meio disfarçado. É como se fosse um... Não digo um conto de ataca, porque não tem esse nível, mas é pra começar a brincadeira mesmo, sabe? Podia deixar esse livro como oferenda lá no... Eu vou ver se eu deixo lá do lado da pichação. Brincando. Mas tem um conto que é do Ítalo Calvino. Eu tenho a coleção toda dele aqui. Foi muito precioso, assim, na minha jornada como ser humano, que fala exatamente disso também. Então, esse não é o ensinamento do grupo. Essa frase que tá aqui na passagem não é... não é... de nenhum ensinamento. É cultura popular. E vencer essa armadura também é da cultura popular, né, gente? A gente tem que lembrar que o Buda não inventou nada, né? Ele pegou todas as tradições que haviam na Índia naquela época e resolveu praticar. Ele teve os dois mestres dele e aí ele obteve despertado. Então, não tem um ensinamento que seja de uma pessoa, né? É nós humanos que temos momentos de sabedoria e vamos ao longo da vida. Só que, às vezes, a gente morre antes de acumular tanta sabedoria, né? Esse é só o ponto, assim. Tá bom? Mas, enfim, se tiver, eu vou procurar aqui. Tá bem ali a coleção do Calvino. Vou procurar, mas é... É isso. Tem encontros maravilhosos ali, né? Mas é isso. É isso que a gente tem que se livrar dessa nossa armadura que a nossa... pessoal... Da nossa personalidade, né? E a gente só... Ninguém vai deixar de ser o que é, mas a gente vai ser só um exercício, né? Das paramilhas, das quatro incomensuradas. É isso. Vamos. Se a senhora me permitir... Ah, é. Isso foi mais uma coisa que eu não queria deixar de perder, né? Mas eu tenho uma dúvida mesmo. Se a senhora me permitir, eu ainda gostaria de fazer. Tem tempo? É rapidinho. Sim. Assim, eu gostaria que a senhora fizesse um comentário breve ou quanto a senhora achar necessário. Eu vejo que tem, tipo, uma espécie de uma sabedoria na sociedade, né? Bem, entre aspas mesmo, assim, que ela tem uma utilidade, mas eu acho que pra... Quando a gente começa a aprofundar no caminho, ela meio que pode equivocar a gente, né? Que é aquela coisa, assim, do pensamento positivo, né? Tipo assim, eu só quero falar sobre coisas positivas, eu só quero pensar em coisas positivas. Até certo ponto, eu vejo que tem uma sabedoria nisso, porque é a questão de você canalizar ato, palavra e mente pra gerar o karma positivo, né? Mas a gente vive nessa realidade relativa e dual, que a gente lida o tempo todo. Ou seja, pro macio tem o resistente, pro amargo tem o doce, pro homem tem a mulher e não necessariamente são coisas negativas, por exemplo, masculino e feminino. Mas, qualquer relacionamento ele tem o lado de alegrias e tem também o seu... Tudo tem seu ônus e tem seu bônus, né? Como minha mãe gosta de dizer. Tem seu bônus, mas tem seu ônus. Ela diz mais assim. Então, assim, eu vejo que às vezes há uma certa dificuldade de tratar olhar pra esses aspectos negativos, como se fosse quase um erro olhar. E, na verdade, eu vejo que o Buda ele começa o caminho olhando pros aspectos difíceis, né? Como, você tem que olhar pra dor, cara. Se você não olhar pra dor, você não vai buscar a liberação dela, né? Então, assim, aquela coisa que Jung também falava, se você não olhar pra sombras, se você não descer, se a raiz não descer até o inferno, você não chega, os galhos não chegam no céu, não. Mas eu vejo que tem um pouco de confusão. As pessoas têm um pouco de medo. Eu não sei se é medo ou resistência. É como se, assim, só o fato de pensar num aspecto negativo fosse gerar uma realidade negativa. E eu não consigo explicar isso que, pra mim, às vezes parece tão claro. Não sei se é óbvio ou seja a palavra, mas não é o vaidade. Mas é porque eu vejo que as pessoas têm quase uma rejeição pela sombra. e, na verdade, é olhar pra sombra que ilumina ela, me parece. Pra que, depois, de fato, eu não sei se é isso que você está perguntando, mas olha aqui. Como é que funciona o samsara? A gente quer as coisas bonitinhas e não quer as ruins. Oito darmos e um dano está lá. Isso é como as pessoas funcionam. Elas querem o prazer, não querem a dor. Entendeu? Elas querem a energia, não querem a crítica. Então, o samsara é o que é o samsara. A gente quer preservar, manter as coisas boas e quer se livrar. Está lá. Segundo a novidade, a gente quer aniquilar as coisas que são ruins, mandar embora, destruir. Então, esse é o pensamento do samsara. O que nós, praticantes, vamos seguir é ver todas as situações como oportunidade de prática e se liberar dessa visão dual. Não tem bom, não tem ruim. Qual é a comida? Essa comida, você pode dizer tem um gosto bom ou tem um gosto ruim. Entendeu? Mas, como já falou, aqui o Chanchileva. Ah, você é, entendeu? Se é coisa amarga que você precisa ver, é ruim para você, se você não gosta de coisa amarga, toma o que vai te fazer bem. A gente tem que sair dessa dualidade de que a coisa é boa, coisa ruim, com nossas sensações. Tem os atos positivos e os atos negativos, não é isso que eu estou falando. Aí, é um, né, adotar um, a gente tem que ficar o outro, não para ficar o outro. Mas o que é bom, tem gente que gosta, tem gente que gosta, tem gente que gosta, sei lá, de cerveja, tem outros que não gostam, tem gente que gosta de pizza, tem outros que não gostam. E aí, a pessoa, ah, mas tem que comer pia, comer um bom hospital. Mas isso é o sacerdote, tá bom? Não conto? Não, mas eu vejo, por exemplo, que tem uma espécie de confusão, porque, por exemplo, no fundo, a pessoa quer se liberar do sofrimento, só que às vezes o remédio para se liberar do sofrimento é exatamente olhar para aquele sofrimento, é falar daquele sofrimento, é pensar sobre aquele sofrimento, é conversar, é desmistificar, é descobrir de onde vem aquele sofrimento, né? E a pessoa, nessa ânsia cega de não querer sofrer, ela não quer nem olhar para o sofrimento, e aí, a minha percepção é como alguém que está com o pé, sei lá, tem uma farpa no pé e a pessoa não quer olhar para aquela farpa, porque, não, olhar a farpa é negativa, aquilo, se não for retirado, pode gerar uma gangrena, sei lá, entendeu? Vai, 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 enfim, né? Então, eu vejo que assim, na ânsia de não sentir nenhuma dor, de buscar a felicidade a qualquer preço aqui agora, às vezes a pessoa não entende que o processo para chegar a essa felicidade, essa liberação do sofrimento e uma felicidade mais saudável, é olhar para a dor com a coragem, com a sabedoria, não simplesmente reverberando e repetindo essa dor, mãe. Então, aqui, ó, primeira coisa aqui, né? É ver, como é que você está vendo o que é positivo e negativo. E outra coisa que volta um pouquinho no que eu falei para o Alexandre agora, o que é olhar para a dor? É você ficar matutando sobre o negócio? Ah, a minha emoção, o trauma que eu tive com meu pai, com a minha mãe, o não sei o quê, é só para ficar embolando o pensamento? Certo? Para que isso? Só para matutar. Então, o que é o olhar para a dor? É isso? Você quer se livrar dela. Ah, tá bom, eu preciso olhar para a dor, mas você vai fazer o quê com ela? Você vai meditar, né? Para entender o que é essa dor, qual é a origem dela, não vai ficar matutando, ah, isso foi do trauma, não sei o que, não sei o que lá. Não, ela não é nada. Até que você viva isso, tem que meditar. Então, eu preciso entender o que é esse olhar para a dor, se é o olhar para a dor, só para ficar, e eu estou usando a palavra matutar mesmo, porque é bem pobre mesmo, entendeu? Só para o sujeito ficar lá, com as minhoquinhas dele. Porque tem gente que gosta de ficar se encarameando com as suas minhocas, para trazer, essa é porcaria que o ego gosta também, ah, meus problemas, não vou refletir que isso veio daqui, isso veio da colar, não vai chegar a lugar nenhum. Se tiver um profissional, um psicólogo, um psicanalista, vai ajudar a desembaraçar, mas do ponto de vista de um praticante, não é nada isso. Entendeu? O negócio aqui é a gente entender como é que funciona a nossa mente dentro da perspectiva do Dharma, do Buda, e soltar essa turma aí, let it go para todas elas. só matar não vai levar a gente para nada, a gente vai passar a vida e matando, não vai resolver nada. Entendeu? Entendi, mas eu estava dizendo mais no sentido assim, da pessoa, se ela quer se liberar de uma dor, ela precisa encontrar a causa dessa dor, se ela ficar só remexendo no lixo, eu concordo. Mas, se ela também não quiser olhar, ela fala, pensar sobre dor é uma coisa negativa, aí ela também vai para o outro extremo, é a mesma coisa lá do nilismo e no eternalismo, não é nenhum, nem o outro, acho que não pode ficar naquela eterna psicanálise, que só fica remexendo da onde vem as coisas, mas também não olhar ou não querer olhar é um outro equívoco do outro extremo, eu acho que é onde a senhora fala, tem que receber o ensinamento e buscar como que eu aplico para romper aquele mini samsara ali, como é que eu paro para esse tipo de sofrimento? Você entendeu isso, entendeu? Assim, dentro da perspectiva de um praticante, ele vai tratar as coisas boas e as ruins no mesmo pacote, porque eles são da mesma natureza, então vai pegar as coisas boas também, entendeu? Eu vou pegar o meu desejo que eu tenho por um celular novo, por um casamento, por um emprego não sei aonde e das coisas ruins também, vai um pacotinho junto, é a mesma coisa e dá a mesma destinação para essa turma. Só ficar lá se encaramelando com isso, não adianta nada, é só prazer egoico, ficar mergulhado lá nos problemas, só isso, o resultado é sofrimento, não vai resolver nada, olhar para os problemas. Se tiver, como eu falei, um profissional e eu não posso falar nisso, porque eu tenho um filho que é psicanalista e tal, ele vai até brigar comigo se eu falar mal aqui. Não, tenho esses profissionais que vão saber dar um encaminhamento dentro do samsara. Ele mesmo me disse, mãe, se eu fosse praticar o Dharma com meus pacientes, eu ia morrer de fome. Palavras textuais dele, porque é de outro ramo, entendeu? Então, psicanálise, os psicólogos, os psiquiatras e tal, dão um encaminhamento maravilhoso, quantas pessoas ajudam, top, maravilhoso, entendeu? Mas não é a prática do Dharma, entendeu? No pacote de ver os problemas, a gente vai ver os nossos pegos, nossos desejos, tudo que a gente acha maravilhoso, tudo que nos excita, vai no pacotinho, junto com as coisas que a gente não quer. Vai junto. eles vão sumir juntos, entendeu? Então, a gente precisa entender o que é olhar para os problemas, entendeu? Às vezes, olhar para os problemas só vai trazer mais problemas, entendeu? Tá bom? Mais alguma pergunta, gente? Alguma coisa? Eu vou pegar o Tato, não. Eu vou tomar mais um tempo aqui para vocês. Gabriela Cavalcante. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não tem nada que agradecer. Gente, olha, isso aqui é só a minha, passando a minha experiência aqui como praticante mesmo. Isso aqui eu estou por devoção ao Lama Trilê, ao pedido do Calum Impotier e por compaixão a vocês, né? Então, isso é uma oferenda nossa para todos vocês, que vocês realmente possam se beneficiar. Tá bom? Mais alguma coisa, gente? A gente vai fazer a nossa dedicatória. o Bruno, você pode previdenciar esse negócio aí que pinta, você sabe pintar esse grafite? Você só me manda um zap que a gente vai ali na parte. mas a gente pode tentar. A gente vai estar de mágica. Nunca grafitei não. Quando eu era adolescente, eu confesso que até brinquei de pichar uns muros aqui no Guarac no Guarac no Guarac negativo. Mande um zap e a gente vai aqui. Aqui do Lama, a gente vai lá de passada. Olha, mas Lama, acho que não sei se tem alguém falando, mas tem um grafiteiro aqui de Brasília, que eu não sei o nome dele, mas eu até sigo ele no Instagram, que ele tem um personagem que é tipo um budinha, que tem um olho na testa, assim, né? Não vamos complicar, não. Vamos só fazer a orientação da Bia. Vamos só apagar. Olha, eu não vou estar pessoalmente, eu não vou estar pessoalmente nesse evento, mas eu estou inteiramente com vocês. Isso é sério, isso seria um negócio muito legal. É sã, é sã puro, é reflexão que não tem como não refletir se alguém escrever embaixo ou carrasco. Estou junto, gente. Estamos juntos nessa. Valeu. Obrigada. Vou comprar um spray, então. Boa, Bruno, boa, boa, boa. Vamos lá. Maravilha. Lama, está aí? Vamos se encontrar agora, entendeu? A gente posta uma foto. A gente posta uma foto. Eu estou derivando aqui. A gente posta uma foto. Maravilha, maravilha. Não, isso é sério, gente. Isso ajuda... Uma atitude e uma sensação. A Bia tem que ir com a gente. Pois é, não. Eu, nesse momento, não estou podendo, mas a alma está totalmente com vocês, porque eu acho que isso é de grande utilidade mesmo. A gente está brincando, mas a reflexão é fundamental, gente. Obrigada. Então, gente, vamos lá. Então, faz a nossa dedicatória, que a gente nem se apegue a esse ensinamento de outros, que realmente seja de benefício dos outros. Então, graças a esse mérito, tendo obtido o quê? A onisciência de vencidos inimigos, que são as matas, que são os seres inimigos, que são o nascimento, velhice, doença e morte. Então, bom domingo para vocês. Aproveitem o feriado de amanhã para fazer alguma prática. Façam mini-retiros. Pratiquem, 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 pratiquem sempre. E aí, domingo que vem, se a permanência e a permanência permitir, nós nos encontramos às oito e meia da manhã. Tá bom? Todos maravilhosos para vocês, hoje e sempre. Tchau, então. Obrigada, Lama. Obrigada a todos. Obrigada a todos vocês. Obrigado, Lama. Tchau, tchau. Grato, Lama. Tchau, Márcio. Tchau, Bruno. Tchau, Alexandre. Tchau, Cássio, Glimira, Verônica, Melissa. Muito obrigada, Lama.